Salve, salve rapaziada, Julião Cardoso na área, estou aqui no canal X Racing Vídeos, observações diárias, episódio 90. Final do vídeo a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido, play. Vamos lá! Como eu prometi né mano, agora eu só vou assistir os vídeos do X Racing Vídeos com a câmera ligada, vou me atualizando aqui. Esse vídeo é de 4 semanas atrás, vamos lá! Observações diárias, esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo me prende demais né. Vamos lá! Vamos ver o que vai acontecer aí. Eita! Porra! Saiu as duas rodas de trás ó. Do chão. Caralho mano. Tá vendo o perigo mano, de andar em alta velocidade. Uma depressão dessa na pista aí mano, cê tá louco mano. O bicho quis nem trocar ideia. É mano. Mano, o motora do carro. O motora do carro deve tá com o coração na mão mano. tirando fina de mim. O carma te responde, meu caro. Bicho, eu não vi direito aquela cena ali. Bicho, eu não vi direito aquela cena ali. O sol está bem nos meus olhos. A gente vai ver onde é que vai né filho. Se largar o celular, dá pra ver que você vai mudar de face. Liga certo. Caralho, fechou de novo. Caralho, fechou de novo. Caralho mano, bicho fechou o moleque de novo. Porra mano, o cara no celular mano, que imprudência hein mano. Joga de novo, joga de novo. Desafia não porra, tu é a parte mais fraca porra. Filha da p***. É foda mano, a gente fica puto, mas não pode alimentar a treta no trânsito não. Isso dá muita merda às vezes. É que eu tô dizendo mesmo mano, motorista é o satanás ó, cara desgraçado mano. Foi foda mano, vamos ver aí, o que vai acontecer agora, tentou ultrapassar, não deu, arriscou. Caralho mano, pra que o cara fez isso? Nossa, quase velho, porra que não ficou ali esperando mano? Nossa, quase deu, aí X-Race. Porra, nada a ver, porra que que vai rolar aí agora, eita porra mano. Ele não viu o motoqueiro, ele mudou de faixa mano, caralho, o bicho tá bem, será mano? Que foda hein? Ele não viu porra, ponto cego né mano? Pode ser que o motoqueiro tava no, tava no ponto cego. Foda mano, parece que o cara tá bem ele tirando a moto aí. Não mano, não é ele não porra, ele tá lá ó. Porra, a bicha tá sentindo dor mano, caralho que foda hein. Na troca de faixa ali do carro, vamo lá. O que que foi aí mano? Eita porra, o que que é aquilo, um cachorro é? Caralho mano, não consegui ver que que animal era, caralho, isso é perigoso mano. Eu parei ainda pra te avisar mano, que eu vi ele, ele pulou pra minha frente, eu segurei ele voltou, você viu mano, coitado. Caralho, foda né? Pegou no seu pé? Mas não machucou não, bateu devagar né? Já aconteceu muito acidente grave, por causa de animais na pista né? Tem alguns trechos nas estradas aí que é foda. Olha aí, situação do outro velho, depois dá uma cagada aí ó, a culpa ainda vai ser do cara do carro ainda, meu Deus do céu. Pegando na rabeira né, aqui na minha região a gente chama de rabeira, fechada na chuva. Foda mesmo hein, prudência da porra mano, e ele via que o motociclista tava vindo velho. Mano eu conheço essa quebrada aí também velho, isso aí parece ser taguatinga mano. Eita porra o caminhãozinho, eita, 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 caralho mano. Eita porra o caminhãozinho, um pouco capotava. Eita porra no cavalo. Eita porra mais um que vai pro X-Race hein, a carteira do policial caiu aí. Na carteira do policial. Vamos lá, pra ver que que vai rolar agora. 120 130 quilômetros ali ele tá um 140 de outro ângulo é, mano, perigoso isso aí, viu rapaziada gosta de adrenalina, né, mano é, Rick de rolê filmei filmei abriu a bochete ih, mano porra, abriu a bochete do mano caiu o que? CELULAR celular, baixar o self, carregador da câmera celular bastão de selfie, carregador da câmera, caldo tudo, mano. Será que vai encontrar? Já era. Já foi, mano. Até o momento eu não sabia qual era o celular. Se empolgou o cara. Foi Rick. Rick de rolê. Ainda tem mais. O rapaz que estava filmando tem um celular igual ao do Rick de rolê. Então decidiu fazer uma trollagem com ele como se já não bastasse o sofrimento do pobre Rick. Pô, o cara já perdeu o celular. Ainda vão trollar ele? Celular do rapaz. Ih, o celular do Rick tá todo fodido. A sorte, vô. Esse aqui não é o meu, não. É o meu, pô. O seu esbagaçou. Tá aqui na mochila. O seu esbagaçou. O seu esbagaçou. O seu esbagaçou. O cara já tava sofrendo, mano. Olha a trollagem foda. Não tem carro, vai de moto mesmo. É, mano. Não tem carro, vai de moto mesmo. Ah, e o que a moto não leva? Já vi umas imagens parecidas já no trânsito, né? Carregando umas paradas sinistras de moto, mano. Mas é muito perigoso, né, mano? Vamos lá. Uou! Tirou um fino ali, hein, mano? No último react que eu gravei, né, mano? Eu parei o vídeo aqui, pô. No salve aos inscritos, né, rapaziada? Calma, Julião. Depois do salve tem mais um pós-crédito. Então vamos aguardar aqui pra gente ver o pós-crédito, né, mano? O salve aí aos 50 primeiros comentários. Vamos lá. Mano, eu não vi que que aconteceu, não, mano. Também like. Esté é louco. Entendi, não. Eita porra. Para, para, para. Ah, desgraçado. Oh, hadjabo. Caralho, mano. Então tá aí, mano. X-Rescue Vídeos. Observações diárias. Episódio 90, né, mano? Tá aí mais dez minutos de vídeo que se passaram aqui, que parece que foi dois minutos, mano. Como esse estilo de vídeo, de conteúdo me prende, né? Porque são histórias reais, né, do dia a dia aí, né? São observações diárias, né? Eu só queria destacar alguns trechos desse vídeo, né, mano? Primeiro foi aquele carro lá que as duas rodas do carro, né? As duas rodas de trás saíram da pista, né, mano? Você tá louco. O coração do motora deve ter ido na boca. É por isso, mano, que é importante, às vezes, respeitar a velocidade da via. Ou não andar com a velocidade muito alta, né, mano? Porque às vezes tem uma depressão na pista ali, mano. Pô, o cara perde o controle. Um abraço, velho. Eu já passei por uma situação parecida. Não chegou a levantar a roda do carro, mas eu vinha a 80km, não vinha tão rápido. Mas tinha uma depressãozinha na pista e meu carro deu aquela balançada. A suspensão tá legal. Graças a Deus ela segurou um pouco o impacto, mas eu senti o carro dançando um pouco, mas eu consegui segurar. Então é perigoso, mano. Então você que dirige aí, mano, cuidado com altas velocidades, mano. Porque qualquer coisinha na pista ali, um abraço. Também chamou minha atenção aquele trecho ali que o motorista deu uma fechada no motociclista ali, né? Eu até falei que eu conheço aquela quebrada. Aquela quebrada ali é a entrada de Valparaíso 1, mano, em torno de Brasília, né? Quebrada do entorno. Inclusive eu passei por ali hoje de bike, mano. E é complicado. Motorando o celular, fechou o motociclista, o motociclista ficou puto. Aí ele fechou de novo e começou aquela ali, um fala com o outro, um fala com um. Pô, aí é perigoso, mano. Muita briga em trânsito, já deu merda, né? Já acabou em morte, né? Às vezes o cara tá com uma arma ali, fica muito louco ali, se exalta. Então, mano, não é bom alimentar essa treta no trânsito, né? Pô, já teve nego que me fechou também, que eu já fiquei puto, mano. Já vi imprudências, né? Que colocou em risco a minha vida e da minha família comigo no carro, que eu fiquei puto. Dá vontade de ir atrás do cara xingar. Mas o melhor é segurar a nossa onda, né, mano? O melhor é segurar a nossa onda. Mas que dá raiva, dá, né? Que dá raiva, dá. E ali, ele fechou o motociclista porque ele estava no celular. E pra finalizar, né, mano, rolou aquele humorzinho sarcástico lá, né? O Rick de rolê deitado na moto lá em alta velocidade. Acabou que a pochete dele abriu, ele perdeu o celular, né? Perdeu o pau de serve, o carregador da câmera, enfim, né, mano? E o amigo dele ainda trolou ele lá com um celular parecido, dizendo que era o celular dele. E não era, mas... Porra, mano, sacanagem, né, mano? Tem hora que amigo é foda, né, mano? Então tá aí, né, mano? Já falei demais. Se inscreva no canal, compartilha, dá o like. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos, um abraço. É nóis!